Carrossel. Com esse sistema de provas que a diretora inventou, alguns de vocês podem se prejudicar se não passarem. A notícia provoca a maior tensão. Eu tô perdido. Perdido mesmo está o Firmino. Eu quero que essa escola amanhã esteja brilhando. Não conte com a graça. A escola inteira, sozinho. Isso não pode ficar assim. Já sei. Carrossel, nesta segunda após, cúmplices de um resgate no SBT. A CIDADE NO BRASIL